Olá pessoal, hoje eu tô com um vídeo aqui bem interessante pra você que tem dificuldade na hora de for colocar os seus olhos pra chocar Eu vou tá ensinando pra vocês aqui o passo a passo de como eu faço, que tem dado muito certo E eu espero que você goste desse conteúdo E se você gosta de assistir os nossos conteúdos, eu quero agradecer a você que tem ficado conosco até hoje aqui no canal, nos ajudando E você que não é inscrito, tá chegando agora, seja muito bem-vindo Eu te convido a se inscrever e fazer parte do canal Deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha aí, ativa o sininho das notificações Compartilha aí pra geral aí de toda a sua família Então vamos lá pro vídeo, tá? Eu vou tá ensinando vocês aqui o passo a passo, como é que eu boto aqui os ovos pra chocar Vou virar a câmera aqui pra me tá ajudando direitinho aqui Primeiro passo, mas antes de tudo, é a higiene Aqui é a bandeja da minha chocadeira Aqui é o fundo, tá? Aqui foi eu que fiz É uma telazinha aqui que a gente encontra de sucata de antena Daquelas antenas parabólicas Essa aqui é ela de um armário velho, aqui eu tirei essa bandeja Achei bastante interessante Tô usando aqui pra minha chocadeira Então, mas antes de tudo, lave bem tudo isso Pra você colocar na sua chocadeira, tá? Pra que não venha passar nenhum tipo de doença pros ovos E para as codorninhas E o que você for tirar aí da sua chocadeira E agora vamos pra cá pra chocadeira Ó, como vocês podem ver, ó Fiz uma limpeza nela aqui Pra derrubar a chocadeira Só no ponto de colocar a grade e a bandeja Primeiro, como é que eu faço? Eu venho logo com a bandeja Eu coloco a bandeja E encho a bandeja, tá? Tá posicionando a câmera aqui Pra eu estar fazendo aqui pra vocês direitinho Aí eu venho Pronto A minha bandeja Ela tem dois furinhos Furinho esses aqui que indica Até onde eu tenho que encher Eu deixo meio centímetro O nível da água Pra que não venha extrapolar e acabar vazando E encharcar aqui o MDF aqui da minha chocadeira Tá? Que é uma chocadeira que não pode molhar Porque se molhar ela incha Tudo cuidado é pouco Aí feito isso Eu vou e coloco ela no local dela Antes de você ver Eu dou uma limpeza aqui Onde molhou E boto ela bem no centro Bem no centro mesmo Feito isso O que é que acontece agora? Aí eu venho com a grade, tá? Posicionei a grade direitinho aí Depois de posicionado a grade Eu venho com o pano Pra limpar aqui aonde molhou Pra quando eu for fechar a porta Não entrar aqui, ó Quando eu fizer isso Tá bom? Então deixa eu limpar aqui Por que que eu tô limpando aqui? Porque eu vou fechar ela pra testar Pra ver se está tudo ok Olha, tá ok, ó Tá bom? Tá tudo ok Fechando certinho Aí, pessoal Agora eu vou pastar a câmera um pouquinho mais pra cá Porque eu vou estar vindo aqui com Com a grade giratória Olha, pessoal Eu uso essa peça de madeira aqui Porque a grade aqui giratória Ela não é o tamanho ideal Porque foi eu que improvisei Essa grade aqui foi eu que improvisei, tá? Como vocês podem ver aqui, ó Tem a aranha aqui, ó Eu que improvisei Porque quando eu ganhei essa chapadeira aqui Com o presente de um amigo Ela não veio com isso Que foi eu que fiz E a bandeja Ela só veio assim, normal Aí eu dei uma modificada Que regulei tudinho Ela veio toda desprogramada Eu programei direitinho Aí esses outros aqui foi eu que fiz Improvisei, tá? Andei observando vídeos aí na internet Como é que era, tá? E eu peguei e acabei fazendo Então vamos lá Eu venho e faço isso aqui, ó Coloco lá Aí eu venho com a minha grade E coloco aqui Pra que aquela madeira? Porque ela vem e arrasta lá certinho Pra que não venha ficar torta A grade de rolagem Aí eu vou e conecto aqui, ó Pronto Conectei lá Posicionei direitinho Conectei lá Posicionei certinho Tá tudo ok Aí eu venho aqui, ó Com os ovos Pra colocar eles Eu vou colocar eles assim, ó Eu não vou colocar assim Porque se eles vão girar assim Não vai, no caso não vai girar Vai atrapalhar a rolagem Então eu vou botar ele assim Nessa posição aqui, ó Coloco aqui Tá? E venho aí até o final do vídeo Pronto, pessoal Esse é o processo que a gente faz, tá? A gente faz desse jeito Sempre deu certo Por isso que estamos passando pra vocês aí Detalhe por detalhe E lembrando vocês, pessoal O sistema giratório Só é ligado após as 48 horas Ou seja Tem que passar dois dias Desligado o motor Pra que venha gerar o embrião Depois que gerar o embrião Que vai começar a fazer a rolagem Dos ovos movimentar, tá? Pra poder centralizar Bem no meio do ovo, tá? Feito isso Agora eu venho E fecho Espero dar dois dias Ligo o motor Quando tiver o processo de dez dias Eu venho e faço a pulverização O que é isso? Vou mostrar pra vocês aqui Eu venho com isso, ó Pulverizar, ó Mas lembrando vocês, pessoal Que a água tem que ser morna, tá? Durante três vezes por dia Eu venho e faço isso, ó Em cima dos ovos Eu não vou fazer aqui agora Porque ainda não tá no tempo certo pra fazer E eu faço isso durante cinco dias Que vai estar concluindo quinze dias Depois disso Eu venho e desligo o motor Aí vai passar dois dias Com o motor desligado Aí terá os dezessete dias Que é de dezesseis pra dezessete dias No máximo dezoito dias Já ter nascido todas as suas codonas Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí, tá? Se entendeu, não esquece de deixar o like, tá? Pra estar nos ajudando aí o canal a crescer mais ainda Eu quero agradecer a todos vocês que já são inscritos Muito obrigado por ficar conosco aqui até o final desse vídeo Grande abraço pra cada um de vocês